Eu adorei aquela banda Bloody Wood da Índia, e eu vou trazer eles aqui de novo porque eles... Dei muitas visualizações também, né? Porque, cara, além da banda Sephora, eu vou mostrar um show ao vivo, eu adorei o show ao vivo deles. E eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? E, antes de mais nada, já deixa o teu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Mas comenta depois, deixa o like antes, beleza? Ó, já comecei pelos dois minutos e dez porque eles têm muita introdução aqui. Eles vão te introduzir. Vamos lá! Essa é a Vale, porra! Foda, foda! Caralho, que da hora esse baixa! Cara, eu adoro quando as bandas mesclam as coisas. Olha isso! Meio rage against the machine, né? Meio rage against the machine, né? Eu entendo uma palavra do que ele fala. Indura! Manelíssimo! Acho que esse é um festival na Europa, né? É o Ácara. É o Ácara. Não! Deve ser um 88. Nós temos um trabalho e vamos fazer uma festa. O que é isso? O que é isso?